Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigado. A resposta à pergunta se Solá Tricoglu, a estrela da série de TV Imanet, deixou a série e começou a ser questionada por milhares de telespectadores. Foi afirmado que Solá Tricoglu, que interpretou o personagem de Seher na série, deixou a série. Ele se pergunta por que a bela atriz Solá Tricoglu, que não estava envolvida nas filmagens no final da temporada, deixou a série. Então, Solá Tricoglu, a Seher da série de TV Imanet, deixou a série? Porque Solá Tricoglu saiu. Rumores de que Solá Tricoglu, que interpretou o personagem Seher na série Imanet, estava deixando a série, estavam na agenda de muitos espectadores. Uma reclamação rápida foi feita sobre a transmissão da série Imanet nas telas do canal 7, e foi alegado que a estrela da série Solá Tricoglu deixou a série. O público perguntou, Solá Tricoglu deixou a série de TV Imanet, porque ela saiu. Procurando respostas para perguntas como então, Solá Tricoglu, a Seher da série de TV Imanet, deixou a série? Porque Solá Tricoglu saiu. O relâmpago na série Imanet veio de Solá Tricoglu. Ficou sabendo que Solá Tricoglu, a atriz principal da série, informou à produtora que não queria participar da terceira temporada, e que esse pedido da atriz, cuja história e contrato continua, não foi aceito pela empresa. Determinado a deixar a série, que já está no ar há três temporadas, o ator pediu a rescisão imediata de seu contrato. Solá Tricoglu não participou das filmagens do final da temporada da série, quando a empresa não aceitou esse pedido porque sua história continuava. A empresa completou o final da temporada, que foi filmado no final de março, com um dubelé. Após o final da temporada, foi revelado que Solá Tricoglu não participou das filmagens promocionais da terceira temporada, que foi realizada no início deste mês. Caros amigos que demonstram amor por a Lili Silá, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável. Tchau.